Pico de contração, primeira coisa que você tem que pensar, qual ponto que você vai utilizar com a fase isométrica? O pico de contração é uma junção do que é a excêntrica e concêntrica, mas com, estrategicamente falando, pontos de isometria. Faz mais uma série, vamos ver agora como é que tá. No caso aqui do puxador... Ainda tá leve. É? Ficou bom agora? Faz umas 12 então, Alexandre. Enquanto eu falo aqui, eu faço umas 12. No caso do puxador, a pegada que ele tá fazendo, por exemplo, ali, a pegada que ele tá utilizando, é uma pegada que eu particularmente não sugiro fazer. Não é que tá errado, não é isso, tá? Eu sugiro fazer bem na curva. Bem na curva, tá? É uma sugestão. Não é mais certo ou mais errado. É uma sugestão. Tá vendo que ele já pegou aqui, parece então que pra ele é mais confortável ali. Eu vou respeitar o que é o conforto dele. Se a mecânica tá boa, se o exercício tá bem executado, eu não vou ficar criando problema. Ah, cara, é aqui. Não vou fazer isso, né? Lembre, não criem problemas, resolva-os. Se pra ele aqui tá tranquilo, mantenha. Mantenha. Mas seu aluno iniciante, por exemplo, se você, por exemplo, ver eu começando com o aluno atender, eu já vou começar com ele aqui. Mas isso é coisa minha. Porque eu trabalho dessa forma. Mas aqui não é errado, aqui não é mais certo, não é isso. Mas é bom saber. Quanto mais coisa você souber, melhor. Beleza? Ficou bom? Agora 12? Tá, beleza. Então vai ser bem isso mesmo. Fico de contração. Eu vou trabalhar com o Alexandre 12 repetições. 12 repetições. Eu vou manter essas duas repetições. Só que eu vou fazer o seguinte. A cada quatro repetições que ele fizer, eu vou parar quatro segundos. Qual o ponto? O ponto que ele vai parar vai ser aproximadamente na linha do peitoral. Quase no peitoral. Mais ou menos uma mão do peito. Pra ele ficar com o cotovelo mais ou menos na linha do ombro. Mais ou menos. Eu vou observar a mecânica dele aqui, porque ele é um indivíduo diferente de vocês. Então eu preciso ter esse feeling. Quatro reps, quatro segundos de isometria. Quando ele parar quatro segundos, ou seja, completar a isometria de quatro segundos nesse ponto aqui, ele vai continuar a execução. Não mexe no peso. Ele continua. Ora, eu não disse 12? Então ele vai fazer mais quatro. Quando ele completar mais quatro, ou seja, oito. Então quatro, parou quatro. Faz mais quatro. Deu oito. Vai parar quatro segundos. Fechou oito repetições. Mais quatro pra bater doze. Mais quatro segundos no final. Ou seja, ele vai fazer o mesmo tempo de isometria pelo número de repetições. Beleza? Quatro para quatro. Quatro para quatro. Quatro para quatro. Esta é uma das inúmeras formas que você pode fazer de pico de contração. Beleza? Vamos lá pra prática. Agora vai ficar mais tranquilo de entender. Vamos lá. Bora lá, garotinho. E é didático, tá galera? Como a gente tá fazendo aqui com... O Alexandre provavelmente num puxador ele faz um pouco mais. Mas tudo bem. A técnica vai fazer com que ele já sinta mais a intensificação do treino. Esquece o peso. Quatro segura. Um pouquinho mais em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Continua a execução. Cinco. Boa. Aí ó. Seis. Sete. E já traz um pouquinho aqui. Parou. Um. Dois. Três. Quatro. Subiu. Nove. Boa garoto. Dez. Deixa sozinho. Vamos. Onze. Perfeito. Agora vem naquele ponto, Alexandre. Parou. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Controla. Isso. E para. Beleza? Nunca solta, tá? Controla. Porque ainda tem o final da excêntrica. E aí? Sentiu ali a contração do dorsal? É. Vai subir. Vai subir. É que. Mas isso é bom. Tá pra ver se realmente a gente tá fazendo a força com o dorsal na hora que a gente faz o puxador. Isso é legal. Isso começa a subir muito. Opa. Minha força não tava vindo normalmente nas costas. Tava puxando era com a lombar aqui. Tem cara que faz o puxador com o lombar. Exceto o remador que é uma outra coisa, né? Que faz o remo utilizando a lombar. É outro papo. Quer encarar botar mais um doizinho encalado? Quanto tem aí? Bota um trezinho, trezinho, trezinho. Essa é uma das formas, uma das possibilidades de pico de contração. Determinei 12 repetições e pedi pro Alexandre fazer a cada 4 repetições 4 segundos de isometria. Tudo bem? Bom? Bom de entender? Calma, calma. Cê tem esse canto. Cê tem esse canto. Cê tem que calma. É valgadaço. Vamos fazer uma outra proposta agora de pico de contração que é a seguinte. O mesmo número de repetições vai ser o mesmo tempo de isometria, porém decrescendo esse número de repetições. Então vai ser o seguinte. 6 repetições, cê vai parar 6 segundos. 5 repetições, adivinha? Vai parar 5 segundos. 4 repetições, vai parar 4. E assim sucessivamente até chegar em 1. Tudo bem? Então 6 mais 5, 11. Mais 4, 15. Mais 3, 18. Mais 2, 20. Mais 1, 21. Tá certo o meu cálculo? Então já sei qual é o volume determinado. 21 repetições. Se eu contar o tempo de isometria, eu posso contar 1 repetição pra cada 2, 3 segundos de isometria. Então na verdade é como se eu tivesse feito uma série de 25 repetições. Bora. Vamos ver então como é que vai ficar. Ah, mas moa. É pico de contração? É, mas é outra coisa. É outra forma de execução. Vamos perceber como é que vai executar agora. 1, e o peso tá maior também, né? 2, vem garoto. Isso, 3. Vai ser complicado do 5 até o 5. 4, né? 4 ele não segurou. 5, não, continua. 6, agora Alexandre. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bora. Aí, olha a diferença. Só porque eu aumentei 2 segundos de isometria. 2, 2, né? 3. Bora garoto. 4. Olha só a diferença do primeiro. 5, segura. Bora. Capricha. 2, 3, 4, 5. Continua. 4 agora. 4. Vamos embora. Não desiste. Não desiste. Vamos embora. 2. Boa garoto. Vamos. 3. Vamos. 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Capricha garoto. Vamos lá. Vamos lá. Respira. Vamos. 1. Boa. Vamos. Vamos. 2. Tá excelente. Vamos garoto. Vamos. Tá acabando. Vamos. Segura. 1, 2, 3. Bora. 2. Bem feitinho, hein? Bem feitinho, hein? Vamos. 1. Bem feitinho, hein? Vamos. Segura. 1. 2. Vamos. Só uma agora. 3. 2. 0. 1. Fechou. Devagar. Perceberam a diferença que foi do primeiro? Os dois são picos de contração. Só que eu analiso o perfil dele. Então, por exemplo, já não faria contigo começando com 6. O ponto ideal para ti? 4 a 5 de isometria. A não ser que tu tivesse feito essa série com o mesmo peso que tivesse feito a primeira. Ah, aí é outra coisa. Então, lembre. O tempo de isometria aumenta a percepção de esforço. Quanto maior a isometria, maior é a percepção de esforço. Tudo bem? De novo, senta aí, Alexandre. Vamos tirar esse trezinho agora, tá? Cansa um pouquinho enquanto eu falo com todo mundo. Tudo bem até aí? Uma dúvida? Você vai manter uma isometria determinada por você. Essa é a ideia, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção nas diferentes execuções. Para o mesmo aluno. Para você identificar isso. Agora eu pergunto para você. Tem tempo para fazer fotinho no celular, no espelho? Não tem tempo, cara. Não dá tempo. Agora, se a gente pensar, por exemplo, em tempo sob tensão que o Alexandre fez nessa, agora que fez, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que foi um 20, 1, 1 repetições. Vamos ser generosos? Vamos dizer que tu fez 2 segundos, mas não foi? Foi um pouquinho mais? Tá 40 e 2 segundos. Vamos botar 45 para arredondar. 45, mais a isometria. São 20 segundos de isometria. Então ficou 1 minuto sob tensão. 1 minuto sob tensão. Isso é técnica de intensificação. Técnica de intensificação é aumentar o tempo de sob tensão. Não dá tempo para desfocar. E o personal, ele não está aqui para ajudar o aluno. Ele está para controlar as variáveis de treino. O que eu fiz com o Alexandre? Controlar as variáveis. Aqui qual que é? Velocidade de ação muscular, tipo de ação muscular. Isométrica, por exemplo. Eu sou um controlador de variáveis. Eu não sou contador de repetições, ou puxador de peso, ajudante do aluno. Eu sou um controlador de variáveis. Ele tem que sentir que eu estou controlando ele. Não no sentido controlar de poder, tá, galera? Sinto controlar de ajudá-lo a concluir de forma técnica e precisa. Beleza? Agora, o Alexandre vai fazer o seguinte. Vai fazer 5, 4, 3, 2, 1, mas só para sempre 3 segundos. Perdão. Só para sempre 3 segundos. 5, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3. Entendeu? Por que a gente faz esse tipo de estratégia? O aluno focar no treino. Ele está pensando, cara, tá, vou fazer isso. Legal, vou fazer isso. Isso é importante. O aluno tem que estar conectado com o treino. Isso não é tão simples assim, tá? É um aluno que não se conecta com o treino. E você vê, percebe nitidamente o aluno que se conecta com o treino. O cara que está conectado com o treino realmente, ele está precisando daquilo mesmo. Essa é a diferença. Do treinador para o contador de repetições. Ou para o cara realmente que está focado, o cara que está lá querendo pousar para uma rede social qualquer. Não é essa a ideia. Ah, mas tem convívio social? Tem, gente, é importante, eu sei disso. Vai rolar uma fotinha, sei, sei, mas não pode ser a maioria das coisas. A questão é a maioria. 5, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3. Vamos lá, garoto. Um pouquinho de menos de peso, né, para tu poder ter essa qualidade aí. Vamos lá. Terceira série, 3 séries de pico de contração. 2, excelente. No meu entender o movimento dele está legal. Não tem o apoio da coxa, né? 4, isso. Bora, vem. Aê, parou. 1, 2, 3. Aê, foi. Desculpa, vai. Continua. Perdão. 2, 3. Tem 4, Alexandre. 4, segurou. 1, 2, 3. Continua. Bora, garoto. Excelente, hein? 1. 1, 2, 3. Lentinho. Isso, lentinho. Vem. Capricha. 1, isso. Eu quero gastar a excêntrica dele. Vem. Segura. 1, 2, 3. Bora, garoto. Vem. Vem. Aí. Segura. 1, 2, 3. Calma. Devagar. Completa excêntrica. Excelente. Essa série e a primeira série foram bem adequadas. Ele teve uma percepção elevada. Eu senti que ele teve aqui uma contração. Eu vejo pelo cotovelo. A dica do cotovelo que eu esqueci. Cotovelo tremendo, sinal de cansaço neural. Então, eu vi aqui. Eu estou aqui olhando para ele. Cotovelo dele balançando um pouquinho. Na primeira série, foi claro, foi melhor. Cansado. Foi outra. Agora, no 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vocês viram que o cotovelo dele mexia mais? Percebeu isso? Isso é cansaço. Então, se ele está fazendo isso desde a primeira parte, então já é sinal ou de reduzir a intensidade ou sinal que você tem que diminuir, por exemplo, os picos de contração ou o número de repetições cinéticas. Que é no caso ali o 6, o 5, 4, 3, 2, 1. Três séries de pico de contração com variáveis diferentes. Ou seja, tu fez ali. Tu fez a primeira ali. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Que é para o aluno entender até um pouco mais fácil. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Decrescendo a repetição e decrescendo a isometria. E aqui tu fez com o tempo de isometria padrão, oscilando o que é o número de repetições. Decrescendo, na verdade, não oscilando, né? Então, onde é que está o outro pulo do gato? É o teu entendimento disso e a tua forma de criatividade para prescrever. Quer fazer uma quarta série? Cara empolgada, hein? Cara empolgada. Outra coisa bacana de a gente fazer também é você fazer a inversão do que é o tempo de isometria com o tempo de cinesia. Ou seja, vai fazer 5 agora, tá deixando? Porque 6 para ti vai ficar um pouco complicado. Se bem com esse peso aí, hein? Não, vamos deixar assim, tá? Então, ele vai fazer 5 repetições. 5, 1 de isometria. 4, 2 de isometria. 3, 3, 2, 4, 1, 5. Vendo o que ele está pensando? Isso é bom, ele está pensando. E eu estou controlando e manipulando a variável. Como ele fez 3 séries, ele já está entendendo o processo. Tudo bem, ele dá, ele sabe disso. Mas qualquer aluno que tem um pouco de discernimento e que está focado, ele vai entender isso. Mas eu quero ver a confusão neural que ele vai fazer. Beleza? Como é que é, então? 3, 3, 4, 1, 5. É que eu fiz assim, ele já... Ah, 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 ah. 5, 1, 4, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 5. Ah, no final a gente... Vamos o que a gente faz junto. 2, 4, 1, 5. Vamos o que a gente faz junto, Alexandre. Vamos lá. É isso aí, cara, mas é normal. É porque eu quero estar focado. É isso que eu quero. Vamos lá. Quantas repetições? 5. Vamos lá. Tempo de isometria? 1 segundo. Vamos lá. 3. 4. Vem na isometria. 1. Quantas repetições? 4 reps. 2. Excelente, Alexandre. Excelente. 4. 3. Quanto tempo de isometria? 2. 1. 2. Viu? Quantas repetições? Tempo de isometria? Boa. Boa, garoto. Grupo. 1. 2. 3. Boa. Quantas repetições? Tempo de isometria? Só. É inteligente. 1, 2, 3, 4. Quantos reps? 1. Para quanto? 5. 2, 3, 4, 5. Devagar. Aí, garoto. Viu? Show de bola. Nada como a prática para o cara pegar a ideia, né? E agora eu te pergunto. Dessas 4 séries que você fez, qual que tu teve a percepção maior de esforço? A segunda e a última. A segunda, aquela que foi 6, 5, 4. Aquela foi pesada mesmo, né? E essa agora? Essa agora. Qual que foi mais difícil para tu entender? Essa última, porque dá aquela confusão no tempo de repetições, com o tempo de isometria, com o número de repetições. Mas conseguiu entender as diferenças? Sim. Conseguiu pegar as diferenças dos picos de... Dos bradá? Do que bradá? Do pico de contração? Ou seja, o que eu quis mostrar com o Alexandre, 4 séries, era exatamente isso. 4 possibilidades diferenciadas de pico de contração. Agora eu sei que vocês estão pensando, cara, se eu fizer 3, 3, 2, 2... Eu sei que vocês estão pensando, João. Se eu fizer... E se eu fizer 12 repetições, faço 6 para os 6 segundos e faço mais 6 repetições e paro mais 6 segundos no final? É uma possibilidade, pesado, mas é uma possibilidade. E se eu fizer metade do tempo sob tensão isométrico pelo número de repetições? Exemplo. 6 repetições para 3 segundos, 6 repetições para 3 segundos. Não tem inúmeras possibilidades. O que tem que se pegar é a essência do método. Pegou a essência do método? Vai, meu amigo. Vai. Aí vai. Só que para isso tem que pegar o método primeiro. Pegou o método? Aí é só alegria. Dúvidas? Eu tenho que cada exercício é uma técnica e cada exercício, como a gente estava falando, vai ter um exato momento de pico de contração. Perfeito. E como a gente estava falando do exercício da Lever Pugging, ainda dependendo do indivíduo, a gente vai dar pra que a clube, vamos lá ter felicidade. E como é que eu, por exemplo, como é que eu descubro? Seu livro tem? Ou é na prática? Onde é cada um do... O livro tem, mas é claro que ele é engessado na escrita, né? Claro. Mas a ideia, cara, quando eu escrevo livro ou dou aula, a ideia é sempre despertar a possibilidade de você continuar dentro da ciência. Uma coisa é invencionismo, né? Ficar inventando coisa. Vou te dar padoca aí, eu vou botar onde eu te dar padoca. Outra coisa é você pegar a ciência e transformar em adaptações práticas, como eu fiz aqui com o pico de contração. A pergunta do Giliari é muito interessante porque a gente estava discutindo isso no intervalo em relação à mecânica da Gerlani. Lembra da discussão, por exemplo, da extensão dela ali? Por exemplo, na rosca bíceps é mais comum a gente fazer o pico de contração em 90 graus? Então, exemplo. Um, dois, três, quatro, para aqui. Quatro segundos. Para aqui nesse ponto. 90 graus entre braço e entre braço. Esse é o clássico. Só que com ela eu não faria assim. Eu não faria assim. Com ela eu faria esse pico de contração mais próximo do final da fase excêntrica. Mas não com o braço estendido porque senão ela perde a tensão muscular. Eu faria como se fosse assim uns 15 graus. Justamente para tentar trabalhar mais essa dificuldade que ela tem na parte distal. Isso é dela. E não é invencionismo porque é pico de contração. Por que eu estou mantendo um tempo de isometria em uma fase? Ah, e aqui então eu posso fazer aqui em cima também? Complicado, porque lembra que aqui a força é quase zero. Quase zero. Mas eu poderia fazer mais aqui em cima? Um pouco mais acima dos 90 graus, como se fosse um 105, que ainda tem tensão? Poderia fazer. Se fosse o contrário do caso dela. Sabe aquele indivíduo que faz rosca bíceps assim? Curto. Que ele não completa. Ou ele não vai naquele ponto máximo de exploração ali? Aí eu já poderia fazer o contrário. Em vez de fazer mais na parte distal, a parte proximal. Mas o clássico da rosca bíceps é o 90 graus. Porque você tem aquele ponto de equilíbrio entre bíceps e tríceps. Então, nada vai substituir o que é a decisão do profissional. Nada vai substituir. Quem decide com o aluno é o profissional. E o aluno. Tanto que quando eu dou aula prática, somente online, né? Eu explico, 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 explico e falo. Mas quem decide é você. Se a sua realidade pede isso, faça isso. Se a sua realidade pede outra coisa, faça isso. No caso aqui, por exemplo, do dorsal. Eu também poderia fazer um outro pico. Alexandre, tu consegue só pegar a barra pra mim aqui e trazer. Sentou. Baixa um pouquinho teu cotovelo. E agora, aqui. Poderia fazer aqui? Poderia. Tá contraído o musculatório dele? Tá. O rosto tá aqui. Caramba, por que ele pediu pra fazer isso? Eu posso ajustar esse pico de contração. Desce a barra agora em direção ao peito, foi o que tu fez. Aqui é outro pico. Tudo bem? Aí, essa é a manipulação. Pode soltar. Esse é o controlador de variáveis. E isso é que nós, profissionais de educação física, no meu humilde entender, deveríamos focar. E não ficar criando probleminha da pegada. Aí volta ao começo. Essa é a discussão que eu quero. Tá, e aí? Vamos fazer o pico de contração aqui. Vamos ajustar a parte distal dela. Vamos fazer essa... Essa é a discussão que a gente tem que ter. Ou qual que é melhor? Barra ou terra? Cara, já foi essa época aí. Vamos trabalhar isso aqui. Vamos trabalhar o que é realmente a nossa prescrição. E sempre o feedback com ele. Sempre o feedback. Como eu perguntei, e aí, cara? Qual foi a melhor percepção? Qual foi a maior dificuldade? Por quê? Porque é retroativo. Ah, perdão. É retroalimentado. Então eu vou lá e reorganizo. Periodização é modificável. Então, no próximo treino, por exemplo, se eu for trabalhar uma remada, baixa com ele, eu já aumento um pouquinho a angulação dessa contração. Ao invés de trabalhar ela aqui, trabalhar ela mais próxima aqui. O cotovido um pouco mais pra frente. Eu quero trabalhar essa parte mais... Lateral. Obrigado. E não ia vir. Essa parte mais lateral do dorsal, a parte mais de redondo. Eu trabalho mais essa extensão. Então essa pergunta que ele fez, as perguntas que vocês estão fazendo, essa é a discussão, cara. Ficar falando de barra, de pegada, de isso, aquilo, é importante? Tá, a gente pode discutir isso. Mas vamos focar no que são os métodos realmente, porque isso é o que vai fazer o diferencial pro nosso atendimento. Independentemente se é um cliente idoso, se é um cliente fitness, se é um cliente corredor de rua, funcional, enfim. Dá uma pegadinha já? É bom, é bom. Já dá uma crescidinha na água. De vez que o cara levantou assim, ó. O bom pra ti é 3 a 5 segundos de isometria. Eu sei isso, eu já peço. Então fica de contração, é uma boa pra ti. Porque tu não precisa judiar no peso, não prejudica tanta mecânica do movimento, e tu consegue sentir a consciência do movimento. É, mas você vai botar em prática pra te ver. O remo também é legal de fazer isso. Remada baixa. Aí é fechadinha. Porque daí como é mais peso, tu consegue ter um pouquinho mais de insegurança. Porque a pronada, por exemplo, como ela trabalha bastante o deltóide posterior, tem muita instabilidade, ela fica meio chata de fazer isso aí. Outra coisa legal de fazer é o puxador fechado assim. Pico de contração. Aqui, 4 segundos. Legal também. Porque aqui também tu já tem que... Aí como ela levantou, a questão da angulação, tem tudo isso aí.